No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês segredos da nova atualização de ano novo do Brookhaven Desde lugares secretos, bugs nas caças e até mesmo como andar de carro no oceano Então vamos lá, o primeiro segredo de todos fica aqui no metrô do Brookhaven A gente precisa estar vindo aqui, exatamente aqui, clicar nesse botão Clicando nesse botão vai abrir aqui uma passagem secreta e aqui vai estar a nossa fonte, né? A gente vai estar aqui debaixo da fonte e tudo mais Inclusive tem bastante gente que mora aqui, não sei porquê, mas tudo bem Bom, esse segredo basicamente é que foi removido aquela placa de Feliz Natal que ficava bem aqui, sabe? Então olha só, se a gente tentar encostar bem aqui, não vai ter mais ela E é claro, a gente não vai ser teletransportado pra aquele presentão lá maluco E pra vocês que não estão entendendo o que eu estou falando É que simplesmente debaixo do Brookhaven existia essa placa vermelha que vocês estão vendo E quando você encostava nela, você era simplesmente teletransportado para um presentão gigante ali Com uma mensagem secreta também escrita E olha só, ela ficava bem em cima da montanha, véi Realmente muito da hora Então sim, esse segredo aí foi removido do Brookhaven Mas não saber se ele vai lançar ano que vem ou talvez não Então vamos esperar aí um ano pra estar descobrindo O próximo segredo que eu vou mostrar é um segredo que também foi removido aqui do Brookhaven É sério, cara, eu tentei de várias formas tentar fazer esse segredo, mas não funcionou A gente só precisa estar pegando aqui um barco Pegando o barco, a gente deixa encostado bem aqui do lado da areia E agora, meus amigos, a gente só precisa estar colocando o cavalo bem aqui na parte onde dirige o carro Que, beleza, era pra ter funcionado, mano Só que como vocês podem ver, o cavalo fica ali só de boa e não buga o barco O segredo que foi removido basicamente era assim, desse jeito Olha só, a gente colocava o cavalo bem no piloto do barco E aí o barco ficava totalmente bugado assim, desse jeito E aí a gente só precisava sentar em cima do cavalo E assim, quando a gente sentasse, a gente simplesmente tinha o acesso de estar se teletransportando pra uma casa no Brookhaven E desse jeito, andando com o barco no meio das ruas É, esse bug realmente era bem legal de fazer Mas o próximo segredo que eu vou mostrar pra vocês é quase isso aí Só que a diferença é que a gente vai fazer com o carro Mas pra esse segredo funcionar, a gente precisa vir aqui na delegacia de polícia do Brookhaven E bem, a gente só precisa subir aqui as escadas Vim aqui na parte de cima, clicar aqui nesse botão E tá pegando aqui um helicóptero, beleza Agora tamo com o helicóptero na mão E agora pegando o helicóptero, a gente só precisa ir até o final do mapa do Brookhaven É, inclusive eu tô jogando com os inscritos daqui do canal, olha só E se por acaso você quiser jogar comigo e participar dos vídeos do canal também Me segue no meu perfil do Roblox, que é esse aí que tá aparecendo na tela Entra no meu perfil, clica nos três pontinhos e aperta no botão de seguir E assim você vai tá me seguindo e jogando Roblox junto comigo Então vamos lá, esse bug só funciona se a gente vir aqui na borda do mapa do Brookhaven Aqui na borda a gente pode perceber que tem uma divisão aqui entre o oceano e a parte de baixo, né E vai ser exatamente aqui onde a gente vai parar o nosso helicóptero Vamos estacionando, estacionando, com calma Ok, beleza, consegui estacionar Ou na verdade não, ele tá totalmente torto Bem, finalmente consegui estacionar o helicóptero bem aqui na borda do mapa Pra você que não sabe, aqui tem literalmente uma parede visível E a gente tá em cima dela E agora meus amigos, para a gente tá fazendo bug A gente só precisa pegar aqui algum carro Eu vou pegar esse carro aqui E bem, do exato momento que a gente pula aqui do helicóptero A gente tem que tá pegando o carro imediatamente Então vamos lá, vamos lá Eu espero que funcione muito, véi Vamos lá, calma aí Ih, vai, 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 funcionou Mentira Calma Mano, funcionou mesmo, cara Meu Deus Tá, eu juro pra você esqueça daqui É a primeira vez que eu tô fazendo esse bug aqui, véi Eu nem sabia que ele funcionava Tá, então beleza Parece que ele tá funcionando Agora, será que tem como dirigir esse carro aqui, debaixo d'água? Tá, aconteceu alguma coisa que meu carro literalmente sumiu Ele não tá mais aqui no local Vamos lá, fazer o bug 3, 2, 1 Ih, beleza Funcionou Funcionou Ah, ele passou a parede Ele foi embora Tá bom, pelo que parece A gente precisa estar pegando aqui um barco no break-even Para esse bug funcionar Tá bom, pegando o barco Agora a gente só precisa estar indo pra borda do mapa novamente Que seria exatamente aqui Perfeito Barco estacionado Agora a gente só precisa subir as escadas E vir aqui na borda do mapa novamente É, eu não sei se isso aqui funciona sem ter o helicóptero não Mas bora tentar Vamos lá, spawnar o barco Beleza, beleza Eu acho que funcionou Funcionou Não acredito Tá, o nosso carro está bem aqui em cima do nosso barco Agora bora tentar dirigir ele, cara Será que tem como dirigir o carro aqui em cima? É, tá Eu acho que não parece que não funciona não, hein, doido É, vocês podem ver que eu tô acelerando aqui o carro Indo pra trás, indo pra frente Mas ele não se mexe Tá, deixa eu apertar aqui nesse botão Onde tá mudando aqui a posição Olha isso e isso Tá, beleza, beleza Ok Não, 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 não O carro não afundou completamente Beleza Só que agora ele ficou completamente entalado aqui no oceano, mano Agora não tem como mais tirar ele E é claro, se a gente pular aqui do barco e não tiver mais ninguém nele O carro simplesmente some Mas o que será que acontece se eu spawnar o caminhão aqui em cima do oceano? Tá bom 3, 2, 1 E... Spawnei Spawnei E... Ué Tá bom, tá bom O caminhão ele ficou literalmente preso ali em cima Cara, será que tem como dirigir ele? Meu Deus, tá Eu acho que não deu muito certo não, hein Ele acabou afundando e foi parar para fora do mapa É, de qualquer forma esse bug realmente funciona E é até legal de fazer ele O próximo segredo dessa nova atualização Que não é bem um segredo Mas é uma curiosidade que eu quero mostrar pra vocês É que se a gente pegar aqui qualquer tipo de casa No Brick Heaven No caso essa daqui Quer dizer, na verdade pegar alguma mansão Tá aí, se a gente entrar aqui no elevador Clicar aqui no botão de subir A gente vai literalmente aparecer aqui na mansão, cara E bem, a curiosidade é que foi mudado a forma de entrar dentro das mansões aqui no Brick Heaven Se você pegar uma mansão aqui nas ilhas Onde você meio que entra nesse bunker e pega um elevador bem ali para entrar na casa E isso acontece em qualquer outra mansão, sabe? Como por exemplo, agora eu estou aqui na mansão do hotel E cara, olha só que bonitinho, véi Agora tem um elevador para entrar na mansão Tá, eu acho que só tem apenas um pequeno bug bem aqui, né? O que é isso aqui, doido? Beleza, beleza Descobrimos um pequeno bug Ou talvez mesmo um segredo dessa nova atualização Sem querer Bom, pelo que parece Agora tem uma água bem aqui em cima E com certeza isso aqui vai ser removido na próxima atualização Mas cara, isso aqui realmente é bem interessante e legal até, mano Olha só, eu estou nadando aqui no hotel do Brick Heaven Antigamente isso aqui era impossível fazer Mas agora está tudo perfeito E cara, pelo que parece Essa mesma água a gente consegue nadar nela Bem aqui onde ficam os quartos, véi Olha só, entrei nesse quarto azul aqui, mano E tem literalmente água do lado da cama Beleza, né? Beleza Nem precisamos mais usar o banheiro Porque agora a gente tem água em toda casa Tá bom, eu peguei aqui outra mansão E agora vamos ver se essa aqui também tem o bug da água aqui, mano E pelo visto parece que tem mesmo Mano, o que foi isso, véi? Bugaram aqui na atualização do Brick Heaven Bom, pelo que parece Essa água bugada Ela fica em todas as mansões do Brick Heaven, véi Isso aqui é bem legal até Bom, galera, temos que aproveitar Porque daqui a pouco o dono do Brick Heaven vai remover isso aqui Então vamos nadar aqui o quanto podemos E já aproveitando o próximo segredo dessa nova atualização do Brick Heaven Ela também fica aqui nessa água Mas a gente precisa estar ficando bem pequenininho E cara, esse segredo aqui seria o mesmo segredo da fonte do Brick Heaven, mano Onde a gente fica bem pequenininho perto da fonte E a gente simplesmente começa a voar para cima Calma aí, deixa eu tentar fazer aqui o bug E olha só, parece que tá funcionando Tá funcionando, cara Mano, eu tô literalmente voando aqui no Brick Heaven, cara Olha só que doido Mano, esse bug aqui realmente é bem legal, véi Outro segredo, ou na verdade Um bug dessa nova atualização É que vocês estão vendo essa barra daqui de cima Onde tem todas as configurações da casa e tudo mais Cara, em tese, isso aqui era para estar sumindo Quando a gente clicasse aqui nesse botão Só que, mano, essa atualização meio que veio bugada Então, além das águas bugadas Também aquilo ali não some Olha só Eu posso clicar ali no botão e ele fica um pouquinho mais branco Mas ele não some aquele painel lá de cima Então sim, esse daqui é um segredo que possivelmente você nunca percebeu nessa nova atualização Outra coisa muito top dessa nova atualização aqui Foi que lançou novos tubarões aqui no Brick Heaven Olha só, acabei de pegar aqui o meu É, esse daqui não é a coloração normal do meu Mas eu pintei de vermelho, olha só Ficou bem top E o segredo dessa nova atualização, mano É que se a gente dar uma olhadinha aqui por dentro do nosso tubarão A gente consegue ver o nosso personagem Como é que ele fica aqui por dentro, véi A gente pode ver que o Nandinho aqui tá literalmente deitado por dentro do tubarão, mano Isso aqui é bem bizarro Não é toa que se sua skin for muito grande Um pedaço dela pode aparecer assim como o meu Olha só, tem um pedacinho aqui da minha skin aparecendo e tudo mais E meu Deus, véi Tem tanto tubarão aqui no local, mano Eu não consigo sair daqui, véi Tá, e o outro tubarão que também foi lançado foi esse vermelhão aqui Vamos dar uma olhadinha agora por dentro Como é que eu fico deitado nesse tubarão aqui, mas do mal Ó, calma aí, tubarãozinho Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que eu tô aqui por dentro E olha só isso, véi Eu tô literalmente deitado aqui, dormindo dentro do tubarão Beleza É como se eu tivesse sido engolido pelo tubarão, sabe? Vamos lá, vamos testar a velocidade máxima agora desse tubarão 3, 2, 1 e... Tome! Meu Deus! Nossa senhora, tá, o tubarão caiu aqui todo podre Mas estamos bem Tá, e uma curiosidade aqui tem como a gente sim mudar a coloração do nosso tubarão, tá? Ó, vou colocar aqui para verde E olha só, realmente ficou muito doido Meu Deus! Posso colocar ele também rosa, né? Um tom mais feminado E é claro, pra você tá mudando a coloração dos seus carros e do seu tubarão Você precisa ter premium no Brookhaven Tá, deixa eu tentar fazer agora aquele mesmo bug que a gente já fez naquele... Naquele barco, né? Na atualização passada A gente só precisa colocar o cavalo aqui dentro e... É, eu acho que não deu muito certo não, hein, doido? Até porque o cavalo tá aqui dentro, mano Mas ele não bugou, véi O próximo segredo dessa nova atualização fica aqui na borda do oceano, tá bom? E a gente precisa fazer só aquele mesmo método, né? De tá deitando aqui na cama Enfim, se você conseguir subir aqui em cima da borda do mapa Assim como eu mostrei no começo do vídeo A gente consegue andar aqui nessa borda invisível, mano Mas enfim, esse segredo aqui basicamente é isso, mano A gente consegue andar aqui na borda invisível do mapa E isso aqui acaba sendo bem legal Outro segredo dessa nova atualização é que se a gente pegar uma casa Bem aqui nesse lugar Que inclusive você só consegue pegar uma casa aqui se você tiver prêmio Cara, a casa, ela fica diferente, véi Não ela completamente Mas a forma da gente entrar nela Até porque aqui tem essa passarela toda aqui Essas escadas E aqui na frente a gente tem até mesmo aqui uma garagem de barcos Então sim, se a gente pegar aqui qualquer barco A gente pode estar estacionando aqui na frente da nossa casa E não só essa garagem Mas também temos uma garagem logo aqui na frente Cara, é sério Essa daqui é a casa com mais garagem que eu já vi na minha vida Olha só Agora para o próximo segredo Vindo aqui nessa ilha dessa casa do Brick Heaven E tá pegando exatamente essa casa aqui Pode parecer que não Mas dentro dessa casa existe um segredo secreto E tudo que a gente precisa fazer é entrar aqui nesse porão Aonde a gente vem parar aqui nesse local super legal Mas não é isso que a gente vai ver agora Tudo que a gente precisa fazer é colocar uma cama bem aqui nessa parede E depois deitar nela E assim a gente vem parar aqui do outro lado do mundo Olha só A gente consegue ver literalmente como é debaixo do oceano E até mesmo debaixo aqui dessa ilha gigantesca que tá a nossa casa E olha só Se a gente colocar aqui uma escada bem aqui do lado Depois subir nela e depois pular mais uma vez Ó, calma aí que eu tenho que tomar cuidado Senão eu vou acabar caindo, véi O inscrito caiu já Eita, cara Todo mundo caiu Enfim, vindo aqui nesse local Você vai conseguir ter essa visão muito maluca aqui do Brick Heaven E cara, é um local que poucas pessoas conhecem Mas enfim, galera O Brick Heaven pode ter lançado outros segredos Então esse daqui só foi apenas alguns deles Mas enfim Se você gostou Deixa o like Se inscreve aqui no canal E comenta aqui embaixo O que vocês acharam dessa nova atualização Mas enfim Assiste algum dos vídeos que tá aqui na tela Só clica em algum deles e assistir Muito obrigado mesmo por assistir o vídeo até o final Valeu, falou que é nóis E até o próximo vídeo Fui!